Quando uma pessoa tenta ligar um movimento com algum político ou partido republicano, descaracteriza o movimento, pois o movimento pela restauração da monarquia no Brasil nada tem em comum com republicanos traidores da pátria, que não reconhecem sua alteza imperial e real Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança como imperador do Brasil Deus abençoe a todos Viva Dom Luiz Gastão, imperador do Brasil Eu não defendo partido político Eu sou patriota, eu sou monarquista